Senhoras e senhores, nos encaminhamos agora para a primeira palestra desta manhã, que vai tratar com a presença de Nazareno Feitosa, o tema As Leis Morais e a Ética. A síntese biográfica de Nazareno Feitosa. Nazareno Feitosa é brasileiro natural de Fortaleza, reside atualmente em Brasília, onde é servidor público, tem formação em Direito e Administração de Empresas. Entre as atividades voluntárias que exerce, é facilitador de estudos na Comunhão Espírita de Brasília e expositor espírita. É voluntário da Associação Estação da Luz e do Movimento Brasil Sem Aborto, Movimento Brasil Sem Drogas, Movimento Brasil Sem Azar, contra a Legalização dos Jogos de Azar e Movimento Ativista da Paz pela Vida. É também cofundador do Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier do Instituto Nacional de Identificação. Nazareno já foi diretor de divulgação das Federações Espíritas do Ceará e do Distrito Federal. É o expositor, autor de mais de 100 títulos de palestras e seminários em DVDs, CDs e pendrives de MP3, cuja renda é integralmente destinada a instituições espíritas, onde o convidado para ministrar palestra. Hoje, a renda será destinada para as nossas casas que o convidaram. Ao final, ele estará à disposição, portanto, para cumprimentar o público e autografar os seus CDs, DVDs e pendrives. Portanto, senhoras e senhores, a primeira palestra, As Leis Morais e a Ética, e a segunda, a Conferência Espírita Catarinense, com muita alegria e com Deus no coração e uma espiritualidade maior ainda, recebe a presença de Nazareno Feitosa. Obrigada. 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 Queridos amigos, muito bom dia a todos. Quero dizer da alegria de poder estar mais uma vez aqui em Santa Catarina, poder participar pela primeira vez da Conferência Espírita Catarinense, mas, sobretudo, da alegria de estar entre amigos. Como é bom poder reunir os companheiros do Ideal Espírita, poder reencontrar amigos tão dedicados à divulgação da doutrina, fazer novos amigos, encontrar expostores que a gente admira tanto, como o Alexandre Caldini, o Francisco Espírito Santo Neto, a Ana Guimarães, e ainda poder ter vindo à Brasília no mesmo voo da Maíse Braga e do Joy. Pena que eu só descobri que ela estava no mesmo voo na saída. Mas, pelo menos, já podemos nos cumprimentar e poder ter a alegria de ter também essa companheira do coração aqui conosco. Meus amigos, a gente foi estudar esse assunto e até quando o Antônio Carlos me pediu para dar uma sugestão de tema e quando ele me falou que o seminário todo era só sobre ética, aí ele disse, meu Deus, será que não é muita coisa, aliás, não é pouca coisa para abordar num seminário inteiro? E depois que eu fui me debruçar um pouquinho mais sobre a ética, eu disse, meu Deus, a doutrina espírita está toda dentro da ética. Ela toda, praticamente, fala sobre a ética. Ela é um roteiro excelente para a ética, para o bem viver, para a felicidade de todos nós, e não somente a nossa felicidade. Então, aí, a gente começou a estudar. Quando eu vi que já estava com 330 slides, para, para, está bom. Não vai dar tempo, né? A gente tem duas palestras, mas não vai dar tempo de expor todos eles. Então, eu conto com a paciência de vocês também. E, para a gente começar, um espírito amigo, pela inspiração, eu não sou médium ostensiva, tenho mediocridade ostensiva, como diz o nosso querido Haroldo Dutra Dias, a minha também é desse tipo. Ele trouxe, pela inspiração, um poema chamado Espiritismo, que a gente vai ler para vocês aqui. Está certo? 160 anos de luz e paz. Um dia, a nossa terra, cansada de sofrimento, envolvida em sombreguerra, discórdia e desalento, implorava ao Senhor da vida que enxugasse o seu pranto, que voltasse a ser florida, que brilhasse o seu encanto. Cumprindo-se as escrituras, um dia raiou a luz, o sol de uma nova verdade, de amor, de paz, nasce Jesus. O mundo, então, se renova. A esperança se modifica. Refuge a boa nova, a mensagem que vivifica. Descem aos círculos os cristãos, seus corpos, tochas humanas, agora não choram. Eles brilham, sorrindo, cantam hosanas. Passados 18 séculos, a treva antes vencida, reina de novo na terra, a mensagem for esquecida. É então que o Cristo chama o menino Rivail. Os céus, então, proclamam uma nova era surgiu. Chega o consolador prometido, trazendo o evangelho de luz, restaurado, claro e limpo, da promessa de Jesus. A divina caridade, do amor e do perdão, nos convida a toda hora. Sejamos novos cristãos. 160 anos de amor e luz. Enquanto o mundo se agita, o gigante verde e amarelo levanta e grita Jesus. Com o santo espiritismo, toda sombra se desfaz. Humildade, trabalho e consolo. Amor, verdade e paz. O evangelho nos pede tão pouco. Lembremos de nossos irmãos, que choram, tristes e sofridos. Levemos consolação. Meu amigo, não te esqueças do tesouro que ele nos confia. Esparja a mancheias, a paz e a alegria. Recorda os compromissos que assumiste no além, para que toda a tua vida esteja no eterno bem. Não somente louvar, pregando, cantando, ensinando, mas, sobretudo, exemplificar o evangelho, aperfeiçoando. Aproveitemos, enquanto andamos, sob a luz do Consolador. Nada mais de desenganos, mas as santas bênçãos do amor. Lembrando o Cristo Jesus, a doutrina nos convida. Sois o fermento da massa. Brilhe a vossa luz. Divulguemos o evangelho. Vivamos sua mensagem, transformando o homem velho em fonte de claridades. Proclamemos a nova era de paz e renovação, fazendo Jesus brilhar nos lábios, nas mãos e no coração. Fica o convite desse espírito amigo, que ele não se identificou. Espiritismo, 106 anos de amor e luz. Bom, já que vocês me aplaudiram, eu queria, primeiro, registrar aqui, agradecer ao Dedé pela excelente apresentação musical que ele fez conosco. Estou quase propondo a ele fazer uma parceria Dedé e Didi, porque eu sou lá do Ceará. E eu queria, meus amigos, pedir uma salva de palmas para todos os voluntários que estão fazendo esse evento, acordando cedo. trabalhando já há vários meses, se esforçando muito, a gente não é profissional da área, e para que vocês tenham, todos nós tenhamos um excelente momento aqui nesses dois dias. Bom, meus amigos, aqui tem a programação completa, mais atualizada que eu recebi, então a gente vai falar sobre as leis morais e a ética. Depois, o Alex Caldini vai falar sobre ética moral, o que isso tem a ver comigo. Teremos aí o intervalo para almoço, novamente o Dedé nos encantando, o Francisco do Espírito Santo Neto, o Kiko vai falar sobre ética e moral na busca da renovação. E a gente vai ter ainda a Maís falando sobre o Evangelho na construção da ética e da moral. Aí, à noite, a gente vai ter 17 às 18, Ana Guimarães, Minha Família, o Mundo e eu. Depois, nós temos um musical com clipes e também, aliás, antes, um debate de perguntas e respostas. Então, se a gente falou alguma coisa que não tenha ficado muito clara, que vocês têm alguma dúvida, anotem para, nesse momento, a gente responder todas as dúvidas de vocês. Estaremos todos nós aqui à frente para esse bate-papo bem descontraído com vocês, tá bom? E depois a Maís no domingo fala sobre ética na família e seus reflexos na sociedade. Eu retorno para falar sobre desenvolvimento ético, moral e evolução espiritual. e depois a Ana Guimarães fecha com ética cristã. Então, a gente vai ter muitas palestras, muitas atividades para falar sobre esse assunto. Quero só registrar aqui que eu era médium de transporte lá em Fortaleza e tive a alegria de transportar muitos palestrantes, transportava do aeroporto, do hotel, etc. E dois dos que estão aqui, Ana Guimarães e o Kiko, o Francisco do Espírito Santo Neto, eu tive a oportunidade de levar também como médium de transporte. Estou muito feliz, não é? Porque estamos aqui hoje também com eles, reencontrando esses amigos que fazia tempo já que a gente não via, tá? Então, vamos lá. Éticas e leis morais. Bom, pessoal, boas dicas para a gente não ter erro sobre esse assunto. A gente tem algumas obras que eu gostaria de indicar para vocês. A primeira é Conduta Espírita, de André Luiz. A psicografia é do Valdo Vieira, da editora da Federação Brasileira. Tem um livro recente do Manuel Filomeno de Miranda também, pelo nosso querido Divaldo, chamado Perturbações Espirituais. Então, vale a pena também conferir. Traz novas informações dos sistemas mais modernos também, muito interessante, do movimento espírita. A Federação Espírita Brasileira traz um opúsculo chamado Orientação, porque são apenas sugestões, não são imposições, ao Centro Espírita. É uma boa indicação. E também o nosso querido Rossandro Klinge, esse psicólogo espírita, tem um DVD muito bacana da FEB TV, chamado Ética. Minha Contribuição para a Transformação da Humanidade. Vale a pena vocês conferirem depois. Bom, onde é que está essa parte das leis morais? Vocês sabem que o livro dos Espíritos tem três partes, não é? A parte primeira das causas, primeiras, a segunda parte que é do mundo espírita, e depois a terceira parte que é as leis morais, e a quarta parte as esperanças e as consolações, penas e gozos futuros, etc. E a terceira parte, de cada parte de O Livro dos Espíritos, ela foi desenvolvida em uma outra obra. A parte que deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente as leis morais. Então, se a gente começar a falar de leis morais, vamos ter que remeter ao Evangelho de Jesus. Então, vejam quanto o assunto surgiu para a gente falar. Não é? Vou precisar de um mês aqui com vocês, o mínimo, para a gente falar, pelo menos, os tópicos mais importantes. Então, lembrem disso, que a ética, inicialmente apresentada no Livro dos Espíritos, é desenvolvida, é aprimorada no Evangelho segundo o Espiritismo. Vale a pena conhecer todas essas obras. Então, a gente vai ver aqui o que é moral, o bem e o mal, o modelo, a missão do Espiritismo, a missão dos Espíritos encarnados. Vamos ter também agora, aí nessa última parte, vamos falar sobre a ética das leis morais. Aí a gente vai entrar em muitos assuntos delicados. Alimentação animal, pena de morte, a gente pode falar um pouquinho sobre redução da maioridade penal, não é casamento, ficar, enfim, uma série de temas mais atuais que a gente pode trazer para a nossa reflexão no dia de hoje. Tá joia? Vou trazer reflexões, tá bom? Nós já sabemos que a lei de Deus está escrita na consciência, então não é numa obra propriamente, a consciência, quanto mais ampliada essa consciência, mais maior esse senso de justiça, maior esse senso de moral, à medida que o Espírito evolui. Moral é a regra de bem proceder, a distinção entre o bem e o mal e funda-se na observância da lei de Deus. Quando é que a gente faz o bem? Quando fazemos tudo pelo bem de todos. Então, fazer tudo pelo bem de todos, não só da gente, não só da nossa família, assim que a gente procede o bem. Aí é o princípio básico, regra geral, que vale a pena conhecermos também. E como é que você pode se distinguir do bem e do mal? Kardec pergunta. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que dele se afasta. Então, é importante a gente conhecer a lei de Deus. Kardec vai estudar também os dez mandamentos, naquela primeira revelação, a revelação de Jesus, mas, na doutrina espírita, ele também traz dez leis para que a gente tivesse de maneira didática, pedagógica, ele era um cientista, um pedagogo, entender melhor essas leis, está certo? Não é necessariamente, não é uma coisa fixa, mas a gente vai ver que ali tem princípios que são desenvolvidos, comentados pelos espíritos superiores. Está joia? E a gente tem que tomar cuidado com os relativismos. Hoje, não só na doutrina espírita, mas em várias religiões, a gente está relativizando muito as coisas. Não, olha, não existe muito bem e o bem, não existe muito bem e o mal, não é? Ninguém é dono da verdade, ninguém sabe o que é certo, o que é errado. Não, calma lá, nós sabemos o que é o certo e o que é errado. A doutrina espírita comenta, de alguma maneira, escreve com muita clareza o que é o certo, o que é o errado, o que é o bem, o que é o mal, a gente tem as leis comentadas, nós daqui estamos fazendo uma prova, aqui é um vestibular, um concurso, um Enem, a gente fica muito feliz quando tem provas, quando tem concursos. E a gente lembra também que a gente está fazendo prova com um gabarito do lado. porque o Evangelho de Jesus é a resposta para todas as questões. Não bastasse isso, nós espíritas temos o gabarito comentado, explicado, para que a gente não tenha mais nenhuma dúvida. Se haver alguma coisa de forma parabólica, alegórica, a gente vai, não vai ter mais nenhuma dúvida com a doutrina espírita. Então, cuidado, porque a gente acaba relativizando um pouco as coisas e não devemos proceder assim. Qual modelo será mitado? Todos vocês já sabem, não é? O Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de guia e modelo e a resposta é Jesus ou V de Jesus. Então, Jesus é o máximo de perfeição. Só que ele é mais do que isso, não é? Não vamos limitar Jesus somente a guia e modelo. Veja que na revista Espírita de fevereiro de 68, na mensagem de vários espíritos, mas eu trouxe aqui de Lacordaire, vai dizer que Jesus é um Cristo, é um Cristo, Jesus é um Messias e é a mais elevada hierarquia entre os espíritos puros. Jesus é tão grande que ele é comparado ao próprio Deus por algumas religiões e a gente respeita, mas para nós ele é filho de Deus, mas já era um espírito puro antes da formação do planeta Terra, diz o Espírito humano, tá? E como é que a ética de Jesus é o Evangelho? Então, qualquer dúvida, a gente pode fazer assim, no meu lugar, o que faria Jesus? Como é que ele procederia? E a gente lembra, fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que vos fizessem. Agora, Nazareno, tá muito difícil me comparar com Jesus, tem uma regra mais simples? Não, tem também. A gente pode perguntar assim, no meu lugar, o que faria um homem de bem? E aí não vamos estudar, no livro dos espíritos, e até no Evangelho segundo o Espiritismo, o que é um homem de bem, o que é uma mulher de bem. E a gente tem ali uma coisa um pouquinho mais light, não precisa chegar tão longe assim como Jesus, talvez a gente não dê conta ainda, mas a gente já tem um caminho tranquilo, né? E o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Pergunta se não fez o mal, se fez todo o bem que podia e se fez aos outros o que desejaram que lhe fizessem. Eu estou passando mais rápido por conta do horário, tá? E olha o que André Luiz veio dizer para a gente, não vivo pedindo orientação indefinidamente, se você já possui duas semanas de conhecimento cristão, sabe a sociedade o que fazer. Então, com duas semanas de Evangelho, a gente já sabe o que fazer. Mas a gente fica sempre arrumando justificativos, não, porque não sei o que, não, mas eu tenho que estudar esse assunto, mas será que é assim mesmo? Não, eu não concordei com essa fala aqui, eu não entendi. Mas será que é porque a gente não quer fazer? Às vezes acontece isso, não é? Bom, e qual é a missão do Espiritismo? Vocês já se perguntaram qual é a missão do Espiritismo? A gente estuda sobre planejamento estratégico, sobre valores, visão da empresa, não é? Qual é a missão também da doutrina espírita? É uma pergunta interessante. Olha o que está no livro dos médios, no item 303. Kardec está perguntando sobre mistificações, não é fraude, é quando o Espírito engana a gente porque ele erra, ou porque ele sem querer erra, tá? Não é uma, o médio é médio mesmo. Vamos lá. As mistificações constituem um dos escolhos, um dos perigos, um dos obstáculos mais desagradáveis do Espiritismo prático. Haverá medo de nos preservarmos deles? Resposta. Olha o que ele vai dizer. Certamente que apareça um meio simples, o de não perdides ao Espiritismo, senão o que ele vos possa dar. Seu fim, seu objetivo, sua missão, acrescento, é o melhoramento moral da humanidade. Se vos não afastasse desse objetivo, jamais sereis enganados. Então vejam que a missão do Espiritismo é muito clara e que é a reforma moral. Então por isso que é tão importante estudarmos estudando sobre ética. Por isso que é tão importante a terceira parte de O Livro dos Espíritos. Todas são importantes, mas essa, na minha opinião, é a central, porque é a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo não é curar corpos perecíveis, não. Vão acontecer curas aqui na Igreja Católica, protestante, no Budismo, em toda parte. Não é adivinhar o futuro, pode acontecer, se Deus achar útil, pode haver revelações sobre o futuro. Não é saber o passado, também, excepcionalmente, nós podemos ter informações sobre o passado. Mas não é essa a missão, a missão é a nossa melhoria íntima. então a gente não tem como errar se for por esse caminho e a gente vai se preservar de muitos problemas, não é? Então vamos lá, as leis, dez leis morais, então essas estão aqui, a gente vai ver cada uma delas. E a mais importante, qual que é? A última, não é? Lei de Justiça, Amor e Caridade, porque ela resume todas as outras. E olha que coisa curiosa, quando eles colocam a lei da justiça ela está junto do amor, junto da caridade. A justiça divina não está dissociada do amor. Deus é a suprema inteligência do universo, ele é soberanamente justo e soberanamente bom, não há ninguém mais justo, mas também nem mais bondoso que o nosso Pai Celestial. É muito importante a gente lembrar disso, não é? Então aqui, na primeira parte, eles vão falar das leis morais, o conhecimento, o bem e o mal, nós já falamos um pouquinho, lei de adoração, a gente vai ver aqui rapidamente também algumas coisas, e Divaldo tem essa citação atribuída a Emmanuel que diz o seguinte, que fala a criatura ao criador pela oração. Responde o criador à criatura pela inspiração. E ajuda o criador à criatura através de outra criatura. Então, quando a gente pede ajuda na oração, não é para os espíritos fazerem aquilo que nos compete realizar, mas a gente vai receber a inspiração por ordem do nosso Pai Celestial para que a gente mesmo saia e resolva aqueles problemas, não é? A gente fica triste, ai, esse mundo é um mundo de provas, não pessoal, provas é uma coisa maravilhosa. Se a gente está aqui para ir para um lugar melhor depois, se a gente está aqui para se autoaperfeiçoar, se a gente não estava em uma condição boa no mundo espiritual, pediu para reencarnar, para passar por provas como se fosse um concurso, a gente fica muito feliz quando tem provas, porque provas são oportunidades para o nosso crescimento espiritual, para a nossa melhoria, para novas conquistas. Então, quando sai o edital de um concurso, os concurseiros não ficam todos felizes? Então, a gente também, quando chegar as provas, a gente tem que ficar feliz, obrigado, senhor, porque eu vou vencer mais essa, eu vou conquistar mais pontos para chegar em uma condição melhor no mundo espiritual. Então, começaram a ver a vida com os olhos que a doutrina espírita nos traz, não é? Expiação, expiação é purificação. Olha, a gente vai sair daqui muito melhor do que quando chegou. A encarnação no corpo físico, diz André Luiz, funciona como um carvão milagroso, como uma esponja, um filtro que vai absorvendo as imperfeições do corpo espiritual. A gente vai sair daqui muito melhor. Às vezes, a doença já é esse dreno energético colocando para fora estas desarmonias e assim por diante. Depressão, eu não, não digo mais que tem uma depressão de que entra em reflexão, que é mais otimista. E como eu descobri que aqueles pintores, músicos, compositores, artistas do passado eram tudo depressivos, só que não tinha palavra. A palavra é mais recente, a palavra do século XIX, a palavra depressão. Como é que eles eram chamados? Românticos, não é? Então, não digo mais que fiquem depressão, fico romântico. Um dia eu estava pesquisando, tem vários depressivos famosos, descobri que até o Brad Pitt teve depressão, pessoal. Olha, mas se o Brad Pitt teve depressão, por que eu não posso ter depressão também? Ainda mais, eu que pareço tanto com ele, não é? Pessoal, vive me confundindo com o Brad Pitt, então vejam, como a gente é bobo, a gente fica se preocupando com tanta coisa. Ai, eu tenho uns obsessores, não é? Não, nós temos inimigos desencarnados, não, vocês têm personal trainers, trainers espirituais, não é? Só gente chique que tem personal trainer, você tem a alegria de ter personal para você crescer, para você desenvolver os músculos do amor, da fé, da paciência, da resignação e tal, para a sua prova ser mais valiosa, porque quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Olha, diz o Livro dos Espíritos que Deus valoriza muito mais o pobre que reparte o único pedaço de pão que tem do que o rico que dá o que lhe sobra. Então, quanto maior a dificuldade, maior o mérito da ação. Vim aqui fazer palestras é fácil, pessoal. O bônus é desse tamaninho. Agora, ser mãe, mãe de muitas crianças, mãe muito pobre, abandonada pelo pai, mãezinha de crianças especiais, crianças deficientes, chico dizia que Deus só confia as crianças especiais para as pais e mães que sabem amar ao infinito. Elas sim, essas vão para colônias espirituais muito acima da gente, a gente tem certeza disso, não é? Então, vamos lá, então vamos em frente, tem muita coisa para a gente fazer. E Haroldo falou que era importante nesse estudo da lei de adoração manter a conexão com a fonte primordial e máxima do bem e do amor. Então, quando a gente está praticando a lei de adoração, a gente está bem conectado com o pai, senão o nosso trabalho vai ficar carente, a gente vai fazer palestra, mas é sem amor, vai fazer trabalho social, mas é por obrigação, não vai ter o amor, que o amor é o alimento das almas, é o mais importante. E devemos buscar o reino de Deus no coração, a gente aprende lá também no livro Boa Nova, não é? Então, o que seria amar a Deus? É ser seu amigo, ajudá-lo, auxiliando seus filhinhos menores, é levar a esperança, o maior tesouro que existe, fruto da fé no futuro, da confiança na providência divina, é levar a alegria, auxiliando em suas necessidades, assistência, e ensinando a independência, a promoção social, e amar é ser fiel, é fidelidade. Olha que coisa importante, lá no livro Boa Nova, tem um capítulo só sobre fidelidade a Deus, e quando os apóstolos perguntam a Jesus o que era mais importante, ele vai dizer que na casa de Deus, a causa, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes. Então, quem ama, não é? É fiel. Então, a gente tem que ser fiel ao nosso pai, não é? E aí, a gente descobre que houve um problemazinho nas traduções. Por exemplo, quando tem a palavra fé, ou fidelidade na Bíblia, elas são palavras parecidas, mas elas são palavras diferentes no hebraico, no grego também. Às vezes está escrito fé, às vezes está escrito fidelidade. Só que algumas passagens, muitas passagens que está traduzido como fé, quando a gente vai ver lá, no hebraico está emoná, emoná não é fé, emoná é fidelidade. Em grego, quando foi traduzido para o grego, está pistes, pistes não é fé, pistes é, fidelidade. Só que, não é? A gente tem a palavra fidelis para o latim, quando for traduzir para o latim. Só que São Jerônimo, quando vai traduzir a Vulgata, ele junta tudo e traduz como credere, e não como fidelis e credere. E aí a gente vai ter essa confusão de salvação pela fé, não é propriamente salvação pela fé, é salvação pela fidelidade. É ser fiel aos mandamentos, é fiel ao amor, é ser fiel a Deus, fazer a sua vontade, como Jesus dizia, não faço a minha, mas a do meu Pai, que está nos céus. Até na prece do Pai Nosso, um amigo meu diz que essa é a parte mais difícil, ele vai dizer, seja feita a vossa vontade, e não a nossa, a vossa, a gente fala, nem se dá conta. então aprendemos que a verdade adoração é a do coração, a adoração exterior também é útil, mas ela, ela é, vamos dar um exemplo, mas não pode ser só uma fachada, só uma hipocrisia. Trabalho, a gente sabe da importância do trabalho, os Espíritos falam para a gente, Emmanuel deixa muitas passagens também, mostrando que o trabalho é terapia para a gente, e quando a gente se aposenta, o que acontece? Depressão. E uma das maiores causas de depressão é a aposentadoria. Vamos aposentar, mas é para ajudar aqui, mas não sei calmo. E a gente ainda vira jaquetu, você sabe o que é jaquetu? Já que tu está aí à toa, sem fazer nada, vai pegar os netinhos na escola? Já que tu está aí à toa, vai comprar os remédios na farmácia, a gente vira o mordome motorista da família. Então, é aposentar, se mexer na aposentadoria da gente, não vamos ficar tristes não, porque o trabalho é terapia para a gente, tá joia? Vamos em frente. Olha lá, como a doutrina espírita é maravilhosa. Na lei de reprodução, tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar um pouquinho sobre obstáculos da reprodução e casamento e celibato, tá? Aborto eu vou falar mais na frente. Acho que eu vou ter que dividir essa apreendação das leis morais nas duas palestras. Cada que pergunta se a população um dia vai se tornar excessiva na Terra, e os Espíritos dizem que não, que Deus provê esse equilíbrio, não é? E olha o que Chico Xavier vai dizer para a gente. Tem uma entrevista dele com o Herculano Pires, numa rádio, né? Está, inclusive, disponível no YouTube. Ele vai dizer o seguinte, que o nosso planeta Terra tem capacidade para 30 bilhões de encarnados. Tem muito espaço ainda, tem muita terra para a gente produzir, tem muita tecnologia ainda para desenvolver, e o próprio Brasil tem capacidade para asilar 900 milhões de habitantes. Olha que quantidade grande, a gente às vezes se preocupa, não é? Fica querendo limitar quantos controles populacionais já foram desenvolvidos no planeta, esterilização forçada de mulheres, etc. A própria legalização do aborto como meios para impedir o aumento da população. Vamos ver o que é que diz a questão 693. As leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução são contrários à lei da natureza? Resposta. Tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei geral. Então, atenção, porque esses leis e os costumes, os hábitos, para impedir a reprodução, são contrários à lei natural. E mais uma, passando, pulando uma na frente, 694. O que se deve pensar dos usos que têm por fim impedir a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade? Resposta. Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está apegado à matéria. Bom, pessoal, então vejam que não é impedir a reprodução para fazer o planejamento familiar, para vir na hora certa, para a gente se organizar, para acolher melhor os nossos filhos, educá-los de maneira mais adequada, mas é esse impedimento só para a nossa sensualidade. para a gente gozar a vida, como se estivéssemos aqui a passeio, e não é a proposta da vida, não é esta, não é? Então vejam que a doutrina espírita é muito lúcida. E o Espírito Sônia, o Lucas, ele, pela inspiração, diz, Nazareno, será que a gente está fazendo um planejamento familiar? Ou se nós estamos chegando já ao ponto da limitação injustificada do número de filhos? limitação injustificada. Limitação injustificada. Então, quando a gente aprende que tem tantas almas precisando, implorando para reencarnar, uma fila imensa, há muito sofrimento no mundo espiritual, e a gente fecha as portas aqui para a reencarnação, e ainda muitas vezes cometemos o crime grave do aborto, a gente tem que repensar. Então vamos estar atentos a isso. Eu aprofundei esse assunto nesta palestra, Força Sublime do Amor. Quem quiser dar uma pesquisada depois, ou nas perguntas e respostas, hoje à noite a gente vai, pode voltar a esse tema, tá joia? Casamento e celibato. Kardec pergunta qual seria o efeito do fim do casamento para a sociedade ou regressão à vida dos animais. Pessoal, mas não é só isso que a gente está discutindo sobre o fim do casamento. Muitos casamentos estão acabando mesmo. Antigamente a gente fazia boda de prata, boda de ouro, boda de diamante. Hoje, quando faz boda de lata, já tem que fazer uma festa muito grande, não é? Porque as pessoas, nós não nos suportamos mais. Dois anos. Na Inglaterra, um casamento longo é um casamento que já tem mais de três anos de duração. Um casamento longo é um casamento que tem mais de três anos. Três anos antigamente era só paquera, não é? Ainda tinha uma noivada. O Espiritismo não é contra o divórcio, não. Mas será que nós não estamos banalizando os casamentos, não é? Então, na 697, sabemos que o Espiritismo permite o divórcio, mas temos que tomar muito cuidado com as lesões afetivas, não é? Com a promiscuidade. Sabemos que isso gera obsessões graves e de difícil tratamento, essas lesões afetivas. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita sobre esse tema. Está aqui a indicação para vocês, quem quiser registrar aí com o celular. Mas todos os nossos slides estão na internet, lá na minha página, tá? nazarenofeitosa.com.br. Vocês podem baixar na íntegra lá. E tem também uma mensagem da Joana de Anche chamada Tentações Afetivas. Esta é um banho de água fria. Quando a gente quiser, não é? Abandonar o casamento, quiser pular cerca, ela dá um banho de realidade para nós. Anotem esse nome aí, é importante do livro Vigilância. Também tem uma mensagem da Joana de Anjos muito dura sobre limitação de filhos. Limitação de filhos. Depois vocês procuram lá também, tá? E eu ficar? Será que eu ficar seria ético? Bom, ficar é não ter compromisso. É usar o corpo da pessoa, estimulando o quê? A nossa animalização. A gente está aqui para se espiritualizar e a gente vai estimular a animalização? Não há respeito pelos sentimentos alheios. E de ficante, ficante, acabamos nos tornando insignificantes, não é? Ensina Alberto Almeida. Emmanuel nos esclarece que é uma troca eletromagnética durante o relacionamento íntimo, gerando uma interdependência do casal. E a gente, quando interrompe aquilo de maneira, às vezes, indevida, a gente está lesionando também a pessoa, não é? E pode ter consequências graves, por exemplo. A pessoa pode se apaixonar sem ser correspondido, levar muito sofrimento até ao suicídio. Quantos jovens cometendo suicídio por causa de uma paixão? Separações dolorosas, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez não programada e aborto. Então, vejam que tem tantas consequências que o ficar deveria ser evitado, não é? Acho que não seria uma prática muito ética. Tudo bem que ali até estão de acordo, que sabem que é só um dia mesmo, mas, em tudo que está de acordo, é brum para os dois. Lei da conservação. Vamos ver aqui rapidamente, não é? Uma pergunta curiosa. Kardec pergunta sobre o atrativo. Por que Deus colocou um atrativo no gosto dos bens materiais? Por que tem coisa que é tão gostosa, não é? Um bolo de chocolate, um pãozinho de queijo, principalmente quando a gente está de dieta, ele fica mais gostoso ainda, não é? Aí os Espíritos dizem para estimular o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo por meio da tentação. Uai, no Espiritismo tem tentação? Tem tentação. E aí Kardec pergunta, na 712a, qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então, tanto serve para a gente correr atrás, para a gente ganhar dinheiro, para a gente tentar comprar aquelas coisas, etc., conquistar aquelas coisas bacanas, como também para desenvolver a razão, para a gente não entrar nos excessos. O caminho do meio que esse outro grande missionário, Siddhartha Gautama, o príncipe Buda, vem nos trazer, não é? E aí a gente vai ver que a pessoa que busca o requinte, nos excessos de todo o gênero, a gente não deveria invejar, mas lastimar, porque ela está bem perto da morte. Da morte física ou moral? De ambas, dizem os espíritas. Então, hoje em dia, quando Kardec estuda sobre necessários e supérfluos, será que nós não temos tantas coisas que poderiam ser consideradas supérfluas? Será que precisamos de objetos tão caros? Bolsas, roupas, relógios, às vezes, não é? Valores de um milhão de dólares. Joias também, automóveis, de um valor absurdo também. Banquetes caríssimos. Se não tivesse nenhum dos nossos irmãos passando fome, se não houvesse 850 mil órfãos na África subsaariana, sem ter o que comer, sem ter água limpa, sem ter água potável, a gente podia até pensar em fazer aquelas coisas, mas não com os nossos irmãos nessa condição. Então, a gente tem que se aderir bem para todos. Fazer tudo para o bem de todos, não é? Lembrar disso. Porque a prova da pobreza é a resignação, e não invejar os ricos. E a prova da riqueza é a caridade, e a abnegação é o esquecimento de si mesmo. Então, a gente tem consciência disso, não é? A gente dá uma palestra depois, quem quiser avançar mais, sobre dificuldades financeiras, desapego e a verdadeira riqueza. E nessas questões das privações voluntárias? O homem deve ser censurado por procurar o bem-estar? O que vocês acham? É errado procurar o bem-estar? Resposta. O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido, à custa de outras pessoas, nem a diminuir as forças físicas e forças morais. Nazarene, nessa primeira parte, não entendia esse negócio de força física, força moral, não. Por exemplo, pessoal, o que é que cearense, como eu, normalmente gosta de comer? O que é que cearense gosta de comer? Macaxeira, não é? Mandioca. Açaí é do Pará, não é do Ceará, não. Tapioca. Cuscuz. Rapadura. Farinha. Baião de dois, né, que é arroz com feijão, com queijo de coalho derretido assim. Água de coco, castanha de caju, tapioca, buchada de bote. E qual o móvel que não pode faltar na casa de nenhum cearense? Qual o móvel mais importante da casa do cearense? É uma rede que é para ele se balançar, não é? Se o cearense passar o dia deitado na rede, comendo essas coisas gostosas, ele vai crescer espiritualmente? O que é que vai crescer? A barriga, não é? E a preguiça. Então, esse bem-estar exagerado, olha lá, bem-estar exagerado, que diminui a força física, que deixa a gente barrigudo, que diminui a força moral, que deixa a gente preguiçoso, não é? Aí, esse bem-estar exagerado não é bom, mas buscar o bem-estar é natural, não tem nenhum problema, a gente deve buscar o bem-estar, tá joia? E agora, um tema polêmico, vamos para os temas polêmicos lá, tá? Não me crucifiquem, qualquer coisa, tirem as dúvidas à noite, tá? Não me crucifiquem, vamos lá. Alimentação animal, 723. Com relação ao homem, a alimentação animal é contrária à lei da natureza? Resposta. Na vossa constituição física, a carne alimenta a carne, pois, do contrário, o homem perece, o homem morre. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, conforme exija o seu organismo. Então, essa é a orientação que está em um livro dos espíritos, né? Vamos mais em frente um pouquinho. Vamos fazer uma análise. Agora, será que a gente precisa de carne de vitela? Aqueles bezerrinhos que são mortos com poucos meses, vivem trancafiados numa jaula, não conseguem nem se virar. Alguns, aquela vitela branca, eles ficam no escuro. Uma alimentação sem ferro, as grades têm que ser de madeira para ele não ficar lambendo, as grades carecendo de ferro, desesperados, para que a carne fique bem macia, bem suave. Será que a gente precisa disso? Do foie gras, desculpa, o meu francês é lá do Ceará, o fígado de gordo, de ganso ou de pato, que são forçados a se alimentar com instrumentos, hoje pneumáticos, de 30 centímetros, colocando na gargantinha do bichinho para que eles cresçam o fígado bem grande, para que a gente tenha mais uma iguaria na mesa. Não precisamos, não é? Eu passo bem sem esse negócio, não ia ficar me sentindo bem. Abater os nossos irmãos animais com tanto sofrimento, não poder ter técnicas mais suaves, mas menos sofridas. Usar em pesquisas científicas de remédios, até que em remédios a gente não está. Está em remédio que é para fazer o bem às pessoas, esse sacrifício é levado em conta para eles, etc. Agora, em pesquisa científica de cosméticos, de cremes, de maquiagem, será que é justo colocar um bichinho lá, sofrendo, às vezes colocando nos olhos deles, aquele remédio, aquele cosmético, aquele princípio ativo, para ver se não vai fazer mal? Nossa, a gente tem feito muitas atrocidades, já está na hora da gente refletir sobre esse assunto, e pensar duas vezes, não é? Já tem alguns produtos que falam, se houve animais prejudicados, não é? Não poderíamos dar uma vida mais digna, esses nossos irmãos, eles são nossos irmãos menores, uma vida mais livre, sem tanto confinamento. Utilizá-los após a velhice, para esses experimentos, em vez de fazer com eles novinhos. Será que não tem algum tipo de anestésico que ele pudesse utilizar? Não comercializar animais silvestres, não utilizar anabolizantes, antibióticos, e tantos outros, às vezes, remédios, que não são nem listos, não é? Usar herbicidas e pesticidas proibidos. Então, tem muita coisa para a gente refletir, não é? Vejam que a resposta de Chico Xavier no Pinga Fogo, em 1971, a gente trouxe aqui o trecho do livro do Saulo Gomes, que você tem na íntegra, a transcrição, tá? Então, ele vai dizer, tem um vídeo na internet que traz essa resposta do Chico, só que eu fui ver, o vídeo não está na íntegra. Então, a gente não aprende tudo. Vamos ver a resposta de Chico na íntegra? Vamos lá. Ele fala que é uma questão muito antiga no mundo espiritualista. Nós temos nos apropriado da cooperação compulsiva, obrigatória dos animais há muitos, muitos milênios. O nosso corpo espiritual está condicionado, em grande maioria de nós, em grande maioria de nós, outros, à absorção das proteínas do reino animal. Então, tem uma vinculação até no perispírito. Então, se nós estamos ainda subordinados à necessidade de valores proteicos que recebemos da carne, nós não devemos entrar em regimes vegetarianos de um dia para o outro, e sim educar o nosso organismo para realizarmos essa adaptação. Nesse sentido, muitas vezes, quando a nossa vontade já não mais se dirige para a alimentação com base na carne, precisamos considerar o nosso problema de saúde, ouvir um médico amigo que possa nos aconselhar quanto ao problema da nossa alimentação, para que os nossos problemas de nutrição sejam resolvidos com harmonia e segurança, para não cairmos na perda de memória, e em determinados desastres orgânicos por falta de valores proteicos, intensivos em nosso corpo celular. Vamos pensar nisto, e muitos de nós precisamos ainda da alimentação com base na carne, embora essa alimentação tenha para nós um valor de terapêutica. Isso parece uma racionalização em psiquiatria. Parece que nós estamos criando um desculpe para comer carne, mas não é bem isso. A maioria de nós ainda necessita da carne, e para dispensarmos esse tipo de concurso dos animais, precisamos tempo para que a nossa reencarnação possa produzir os valores a que somos chamados. Nós todos somos chamados a produzir algo de bom, e precisamos de saúde, vida saudável, vida robusta. A pecuária é um dos fatores da economia humana. Não podemos tratar esses casos com ingenuidade, com quanto os animais nos mereçam o máximo respeito, e não devamos criar situações de extermínio desnecessárias para eles. Nós precisamos ainda da carne, precisamos de leite, dos laticínios, precisamos de muitos modos da cooperação dos animais na farmacologia, na nossa vida comum. Por enquanto, não podemos dispensar, mas também não devemos estar como senhores absolutos da natureza. Queremos bife de filé, carne de cabrito, peixe, carneiro, tudo de uma vez. Um pedacinho de carne. Então, vejam, o Chico deu uma lição muito lúcida, como sempre. Então, apesar de ter vários espíritos coagrafando para o seu intermédio, defendendo a alimentação vegetariana, ele próprio sabia que isso era um conhecimento que ia sendo adquirido aos poucos, que estava escrevendo para a posteridade, e a gente não deve também nem se apressar, mas também nem se acomodar. Será que a gente não pode fazer algum exercício na alimentação? Será que a gente não tem comido demais? Porque espírita quase não fuma, quase não bebe, mas come, que é uma beleza. É uma coisa impressionante. Às vezes a gente vai para os lanches, daqui a pouco lá no café, vocês vão ver, a gente vai assistir uma sessão de desmaterialização. A comida vai desaparecer ali da mesa, vocês vão ver, é uma coisa impressionante. Então, será que não está na hora da gente também limitar um pouco essas questões, até para o ambiente a gente produzir? Então, vai ser bom para a nossa saúde, vai ser bom para tudo. Vamos seguir, então, o conselho de Chico Xavier para a gente lembrar. E lembrar que é um progresso, não é, pessoal? Até um dia que a gente vai chegar lá no livro Nosso Lar, no capítulo 18, e vamos aprender a nos alimentar do que é o mais importante, da essência, realmente, da nossa alimentação, que é o amor. Então, vamos nutrir esse amor, vamos aproveitar esse evento para a gente dar aquele abraço gostoso, para a gente estar aqui com os amigos, fortalecendo cada um com as suas lutas, a gente sabe das lutas de vocês, porque esse é o alimento mais importante, mais sublime, e que tem sido desprezado, e que a gente deve nutrir sempre, não é? Vamos lá, lei de destruição. Vamos lá, que o tempo, o relógio está correndo. Destruição, tem uns flagelos destruídos, pena de morte, vamos ver aqui um pouquinho se dá para falar. Não, destruição abusiva, tranquilo, não é? Desmatamento sem critérios, excesso de consumismo, poluição, desastres ambientais, pena de morte, mas não tem uma polêmica lá. Pessoal, tem uma fala do Chico no Pinga Fogo, eu não trouxe o vídeo não, por causa do horário, mas eu convido vocês para assistirem lá, tem, graças ao trabalho do Oceano Vieira de Mello, da Versátil Home Video. Então, ele vai, quando é perguntado sobre a pena de morte, o Chico chora no meio da conversa, ele se emociona. E ele vai contar que, na parábola do bom samaritano, aquela vítima, ninguém sabia quem era. Um era realmente o samaritano, o outro era o levita, o outro era o sacerdote, mas a vítima ninguém poderia ser qualquer um de nós. Aí fica aquela mensagem subliminar, poderia, o condenado poderia ser qualquer um de nós. que, quando Emmanuel pergunta a Chico, o que é um criminoso, vocês lembram da resposta? Chico, criminosos somos todos nós, depois que descobre os nossos muitos crimes. Emmanuel fala que a gente só não erra mais por falta de oportunidade, pessoal. Se deixar a gente apronta. Então, vejam que é um assunto que está muito claro na doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, dizendo que há outros meios de se preservar do perigo sem matar, e que é necessário abrir ao criminoso a porta e não fechar lá a porta do arrependimento à pessoa que está equivocada. Não tem como mudar no Brasil, a não ser que tenha uma nova Constituição, porque é a cláusula pétrea. Lembram que Jesus foi vítima da pena de morte? Os apóstolos todos, com a exceção de João, Jean-Rouz, Giordano Bruno, muitos outros. A demanda, na verdade, a gente percebe que é por vingança, não é por segurança. Por que ele podia? Coloca na prisão perpétua, por exemplo. Não acaba com a criminalidade, mesmo nos países, nos estados da América, onde tem pena de morte, não acaba. Ah, não vamos colocar no plebiscito, o povo aqui tem que decidir. Vocês lembram que Jesus também foi vítima de um plebiscito? Escolheram Barrabás no lugar do nosso mestre. Nós escolhemos, não é? O sistema penal brasileiro ainda não é bom. Quem é que ia ser preso? Quem é que ia ser condenado? Os que não podem pagar advogados, os jovens pobres, os contrários ao governo, os perseguidos por causa da política, da religião, da diversidade, etc., etc., etc. Os executados, os criminosos, eles teriam o benefício da invisibilidade, continuariam cristalizados no ódio, não é? Eles reencarnaram para descristalizar do ódio, para ser criancinha de novo, ter uma nova oportunidade, para se melhorar, aí a gente vai e coloca lá de novo no mundo espiritual. E eles continuam aprontando, cometendo crimes lá, e ainda influenciando a gente aqui, aumentando os crimes também aqui da Terra. Continuam criminosos, não continuam, resolvem o problema, nós somos imortais. Que adianta aliviar um pouco aqui e piorar lá. A prisão impede que eles continuem a cometer crimes, e segundo Emmanuel, funcionam como tratamento para os presos. A prisão também é tratamento. Construir presídios não traz votos, para as eleições, não é? Então, por isso que nenhum candidato, em regra, faz isso, mas a gente precisaria ter melhores presídios, não é? Para educar. Chico Xavier, no livro O Mandato de Amor, olha o que ele vai dizer. A pena deveria ser de educação. A pessoa deveria ser condenada, mas a ler livros, a se educar, a se internar em colégio, ainda que seja, vamos dizer, por ordem policial. Então, a gente podia condenar a estudar, a se capacitar, a trabalhar. Lá na Noruega, as prisões, as prisões são abertas, são oficinas de estudo, de trabalho, as pessoas saem de lá para muito melhor. E a população, ela contrata os ex-presidiários. Será que a gente contrata aqui? Como é que a gente quer que eles voltem para a vida normal se a gente não dá emprego para eles? Vai ter que voltar para o crime, não é? E aí, emano na religião dos espíritos, dá uma mensagem que vale a pena a gente ler aqui. Desterrai, em definitivo, a espada, o cutelo, o garrote, a forca, a guilhotina, o fuzil, a cadeira elétrica, a câmara de gás, os quais de vossa penologia. E oremos, todos juntos, suplicando a Deus, nos inspire paciência e misericórdia uns para com os outros. Porque ainda hoje, em todos os nossos julgamentos, será possível ver, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso divino mestre, condenado à morte sem culpa, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a Nete Guimarães até pergunta, nós podemos nos errar no julgamento? Sim. Diz que uma em cada 25 condenações nos Estados Unidos, houve erro. Poderíamos reverter a pena? Dá para resolver voltar? Não, a pessoa já morreu. Então, não fazer. Então, por que não ter penas maiores? Mesmo prisão perpétua, no caso da... Não sou a favor dela, não, mas prisão por tempo indeterminado, seria o indicado, apesar que a gente não tem muitos meios de saber, mas pelo menos a prisão como tratamento, vamos deixá-los lá. Condenados a estudar, a trabalhar, com meios dignos também, não vamos condená-los a penas cruéis. E a tortura? O que vocês acham de tortura? Eu botei só uma resposta. Eles têm mães. Eles têm mães. E a redução da maioridade penal? Estão discutindo aí no Brasil, tem um polêmico também, o pessoal, eu não sou especialista do assunto, apesar de bacharel em Direito, mas assistindo a essa palestra aqui do doutor Kelp de Vasconcelos, ele é presidente da Abrame, ele tem uma palestra excelente no YouTube, vocês podem procurar, a redução da maioridade penal, visão jurídica e espírita, traz muitas informações para vocês terem argumentos para esses debates. Porque o que ele vai dizer? É uma medida ineficaz e mais prejudicial. Os jovens serão cooptados pelas facções, não terão mais oportunidade, estarão condenados mesmo. Ali eles vão se tornar criminosos. Lá nas instituições, eles têm esporte, têm lazer, têm educação, têm estudo, têm atividades artísticas. Eles têm lugar que eles, assim, olha, para você poder continuar jogando aqui no timezinho do futebol, você tem que estar com nota boa. aí ele tem que se esforçar. Dá para a gente fazer muita coisa com esses jovens. E olha o que ele fala, um dado que me chamou muita atenção, que a reincidência no crime, para os jovens dessas instituições, é baixa, cerca de 20%, só 20% volta a cometer crimes. Já na prisão no Brasil, qual é a reincidência? Quase 80%. Então, se ele for direto para a prisão, vai virar, vai aprender com os maiores, e vai reincidir. Bom, só isso já não valeria a pena. E a gente não dá oportunidade. A psicologia fala que a gente só sabe realmente o que é responsabilidade por volta dos 21, 23 anos de idade, é que a gente começa a ter consciência mesmo do que é responsabilidade. Kardec é um grande educador, será que ele ficaria satisfeito? A gente jogar nossos jovens lá no meio daquelas pessoas já maduras. Podemos aumentar a pena máxima, em três anos. Ah, mas ele vai cometer crimes. Não, depois de adulto, se cometer crimes, vai. Vai ser preso, não vai? Não, ele não está dizendo que depois que saiu de lá não vai ser preso mais nunca mais. Vai, vai continuar sendo preso, pode ficar pegado 30 anos. Então, calma lá, tá? Então, fica aí a revengação. E a gente já está quase chegando no horário, vamos lá. Ética nos assaltos, não é? Tem uma mensagem de caridade para com os criminosos do Evangelho segundo o Espiritismo, isso aqui é dever de casa para todos vocês, tá? A gente buscar a pacificação interior, o desapego também. E tem um caso curioso, de um assaltado diferente. Eu não sei se vocês já conhecem essa história. Eu aprendi com o professor Clóvis Nunes em uma palestra sobre o Evangelho e a construção da paz. Ele fala o seguinte, que um ladrão pulou o muro da casa de um senhor idoso de madrugada. Chegou lá armado, encontrou aquele senhor ali no meio da casa e o senhor muito idoso disse, olha, meu amigo, por favor, eu sou uma pessoa idosa, eu sou cristão, eu não tenho armas. É dinheiro o que você quer? É sim, é dinheiro. Pois olha, ali do lado da minha cama tem um criado mudo. Você vai encontrar ali um envelope com 170 reais. pode pegar. Agora conte, por favor. Não, não, não é esse envelope, não. Esse é um mês de exames, é o envelope de baixo. Agora conte. É, está certo. Eu estou vendo, olhando para o senhor, o senhor é mais forte do que eu. Eu ganho muita coisa. Olha, eu estou vendo aqui, eu tenho duas calças novinhas que eu não usei. O senhor não quer aproveitar e levar também, não? Quero. Olha, e também tem duas camisas, estão maravilhosas, estão muito grandes para mim. O senhor vai ficar ótimo nelas. Quero também. E aí, aquela coisa toda, eles, e o senhor não está com fome, não? Ele arrumando, olhando ali as roupas, não? Estou. Olha, e sobrou um restinho de janta. Tem um pedacinho de carne, tem arroz, tem feijão, tem um refrigerante. Se o senhor quiser, eu esquento para o senhor comer. Tá, eu aceito. Aí, foram para lá, ele esquentou ali a comida, colocou na mesa, o ladrão sentou com um revólver também em cima, assim, do móvel. E aí, ele continuou conversando, o ladrão comendo, e ele, e o senhor tem filhos? Tenho duas. Olha, eu ganho muita coisa. Eu tenho aí açúcar, farinha, arroz, feijão, não é? O senhor não quer que eu faça uma cesta básica para o senhor levar para as suas filhas, não? Eu quero. Aí, terminou ali, o ladrão, barriga cheia, cheio de sacola, cheio de calça, de camisa para levar, não é? Quando ele estava lá saindo, ele perguntou, e como é que o senhor vai sair daqui? Ah, do mesmo jeito que eu entrei, eu vou pular o muro. Não faça isso não, pelo amor de Deus. São três horas da manhã. Se o senhor pular o muro, vou pensar que o senhor é um ladrão. Tomem aqui a chave da casa. Ou o senhor abre o portão, os vizinhos vão ver que o senhor está com a chave. Ou o senhor joga por debaixo do portão, ou por cima do muro. Não tem nenhum problema. Meus amigos, até hoje, ninguém sabe o nome do ladrão. Mas o assaltado se chamava Francisco Cândido Xavier. Tinha que ser o chique essas coisas, não é? Olha lá. Dinheiro, calça, camisa, janta, suco, cesta básica e a chave para não pular o muro. Agora, a regra não é dele, não foi ele que ensinou isso. Quem foi que ensinou isso? Jesus. Se alguém te bater no rosto, oferece também a outra face. Se alguém te pedir a capa, dá também a túnica. Se alguém te obrigar a andar mil passos, anda dois mil. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. Orai pelos que vos perseguem, vos caluniam. Porque se amareis somente os vossos amigos, que recompensa tereis? Não fazem também assim os publicanos e os gentios? Ele pede para a gente ser que nem o nosso pai, que faz chover, faz nascer o sol sob bons e maus, e chover sob justos e injustos. É assim que tem que ser a nossa justiça. É diferente. Então, vejo que alguém em paz interior, e que naquele mesmo instante impede que a paz, a violência se volte contra ele, a melhor proteção, não é essas proteções todas, segurança, não, é a gente estar em paz, buscar a paz interior e fazer a nossa parte. lei de sociedade, vamos ver se dá tempo, vamos ver uma coisinha aqui mais importante, lei de igualdade, lei de igualdade vai ter muita coisa para a gente falar, é a 9, só para a gente terminar aqui essa parte. 821. As funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as conferidas ao homem? O que vocês acham? As tarefas da mulher são tão importantes quanto as do homem? Tem um público feminino grande aqui, mas vocês estão falando tão baixinho que eu não sei se é encarnado ou desencarnado. Está respondendo. Sim, até maiores. Ela quem lhes dá as primeiras noções de vida. Muito bem, olha, maiores, mais importantes do que a nossa, porque as mulheres, além de fazer tanta coisa, elas é que nos ensinam, nos educam. Graças a Deus. Quando a gente vê, eu vejo minha esposa, a esposa, a Lívia, agora está com 10 meses, eu já admirava muitas mulheres, mas depois que eu vi o trabalho que a nenenzinha dá, a dedicação, o carinho, a preocupação, dá vontade de me ajoelhar, meus amigos, diante das mulheres. E ainda seria muito pouco. Então, cuidar, porque também agora a gente tem uns exageros do feminismo. Todo mundo é a favor daquele feminismo de primeira, de segunda geração, a mulher voltar, da mulher ter direitos, da mulher poder trabalhar, poder ter sua independência, etc. Mas tem um chamado feminismo de terceira geração que tem levado a muitos exageros, muitos excessos. E, curiosamente, no livro O Consolador, de Emmanuel, ele chama atenção para esses excessos. Então, dêem uma olhada depois no livro O Consolador, Psicografia de Chico Xavier, o item feminismo. Emmanuel vai dar um puxão de orelha nesses exageros também da gente na área do feminismo. É importante considerar também. Bom, a gente vai deixar, então, a décima lei para a nossa próxima palestra, amanhã, e a gente vai fazer, falar sobre evolução espiritual ligada à ética. Tem muita coisa bacana para a gente falar. Muitos temas bem interessantes para todos vocês aqui. O Valmir disse que a gente podia avançar cinco minutinhos. Dá tempo? Então, vamos ver só uma coisa aqui. Olha, na lei de liberdade tem um assunto que tem gerado muita dúvida entre nós e até más interpretações, que é a questão do livre-arbítrio. Vamos dar uma olhadinha aqui? Primeira coisa, ética com as demais religiões. A gente aprende que o Espiritismo não é uma religião estricto, o senso não é uma religião propriamente dita. Só na Revista Espírita de dezembro de 68 que Kardec vai ter um artigo, afinal, o Espiritismo é ou não é uma religião? Ele vai dizer, depende do que você entende como religião. Religião, no sentido de liturgia, de paramentos, sacramentos, de hierarquia sacerdotal organizada, o Espiritismo não é uma religião. Mas no sentido de religar o homem a Deus, aí sim o Espiritismo é sim uma religião, e nós nos ufanamos disso. Mas a proposta do Espiritismo não é concorrer com as religiões, não é combatê-las, mas é fortalecer as religiões, esclarecendo os fenômenos através desse estudo, dessa ciência, que estuda essas leis espirituais, essas leis naturais também. Então não deveria ser tolerância com a religiosa, mas sim amor entre as religiões. A gente lembrar desse ecumenismo do Espiritismo, Kardec sempre fazia preces a Deus, ele não fazia preces a Jesus, ele fazia preces todas elas lá no Evangelho, preces a Deus em respeito, porque havia muçulmanos espíritas, havia judeus espíritas, havia protestantes espíritas, a gente pode ter a nossa religião e estudar e se beneficiar do conhecimento espírita. É evitar qualquer tipo de superioridade, a doutrina é muito boa, mas a gente é muito atrapalhadinho, unir forças contra o aborto, drogas, armas, jogos de azar, pedofilia, corrupção, impunidade, não criticarmos pessoas ou instituições. Agora, a gente pode divulgar as interpretações que Kardec nos deu sobre aqueles temas. Nazaré, nem a evangelização infantil-juvenil. Bom, pessoal, os pais têm a obrigação de levar seus filhos para a evangelização e a mocidade espírita. E também para os trabalhos de assistência social, porque lá eles vão ver que tem sofrimento no mundo, que tem pobreza, vão começar a se solidarizar, não vão se tornar aquelas crianças egoístas e mimadas, que nem conhecem isso. Então, o Rossandro, quando perguntado sobre esse assunto, ele fala, mas você obriga seu filho para a escola? Para a escola? Não, para a escola ele tem que ir. Ora, mas e para a evangelização? Que é a escola do espírito imortal? Que a gente vai ter conhecimentos que vamos usar para o resto da eternidade, você não obriga seu filho? Mas para a escola tradicional, que a gente vai aprender um bocado de coisa, que vai esquecer, nunca mais vai vazar na vida, a gente obriga, não é? É porque a gente quer homens e mulheres de bens, e não homens e mulheres de bem. Só que mais tarde são eles que vão cuidar da gente na velhice, que vão nos pagar com a gratidão ou com a ingratidão. Vão estar homens ou mulheres transformando o nosso país, o nosso planeta, num lugar melhor ou muito pior. Hitler também não teve paz, Genghis Khan, e tantos outros, não homens da humanidade, tiveram. Muito bom para prevenir dependência química, eu falo sobre dependência química, que é uma das melhores prevenções, é a gente levar para a evangelização, para a catequese, etc. A gente tem palestra sobre esse assunto também, e um outro assunto agora, ah, não, Zé, vou respeitar o livre-arbítrio do meu filho. E o que é respeitar o livre-arbítrio? Bom, pessoal, primeiro que filho, foi confiado a gente, não foi por acaso. Então você vai dizer, meu filho, olha, eu combinei com você de ser seu pai, de ser sua mãe aqui na Terra. E eu lhe prometi dar a melhor educação religiosa que estiver sob o meu alcance. Então, a gente combinou, eu não vou descumprir o meu trato com você, eu não vou falhar com você, você vai frequentar a evangelização. Ah, não gosta do Espírito? Então vai para a catequese católica, mas tem que enfrentar com alguma coisa. Aí depois que você sair de casa, você tiver sua independência, sua autonomia, aí você escolhe a religião que você quer. Mas enquanto tiver, você não quer que eu leve você para a casa dos seus amiguinhos, para a festinha? Pois então, eu também quero que você vá. Tem que começar, às vezes, a negociar com os jovens, não é? Tem que ser assim. E o que é respeitar o livre-arbítrio? Pessoal, respeitar o livre-arbítrio é não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo, alguém que não esteja sob a nossa guarda. Respeitar o livre-arbítrio, porque tem gente que fala assim, ah, Nazarene, eu sou contra o aborto, mas eu respeito o livre-arbítrio das pessoas. Tá, você é espírita, mas o que você quer dizer com isso? Porque respeitar o livre-arbítrio é não obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Não é ser contra as leis, não é ser a favor do crime, não é omissão, não é conivência com o erro. Esta é a postura de Pilatos. Pilatos tinha o dever de julgar Jesus. Ele não julga aquele inocente, ele sabia que ele era inocente, mas ele lava as mãos. Será que nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos estupradores? Dos criminosos? Se devemos respeitar o livre-arbítrio de todos, deveríamos libertar todos os criminosos presos, nós estamos cessando o livre-arbítrio deles, concordam? Eles não fazem o que eles querem. E aí a gente aprende com Kardec, é na omissão dos bons que os maus prosperam. O que me incomoda não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, Martiluta King Jr. Então não ficaremos contra a pessoa, mas ficaremos contra o erro. Então a pessoa, na casa espírita, a gente não vai criticar nem condenar jamais ninguém. Pelo contrário, vamos acolher com muito amor todos os que erramos, todos nós erramos. Inclusive, por exemplo, cometer um aborto tem nenhum problema. Nós temos todo o direito de errar, mas temos o dever de reparar as nossas erras. Fazer como Jesus. Eu também não te condeno. Vá, mas de futuro, não tornes a pecar. A gente vai orientar, a gente vai esclarecer. Vai mostrar que a pessoa deve reparar seus erros porque a caridade cobreu a multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, deve ajudar, deve gestar uma nova criança, se puder, deve adotar, deve ajudar as crianças carentes, enfim, os institutos, os movimentos em defesa da vida. Eu já paguei um aborto nesta vida quando eu era adolescente, menor de idade. Já descobri que na vida passada também tive problemas graves nessa área. Eu tenho que ajudar e estudar esse assunto, não é? Então, a gente vai respeitar o criminoso, mas não aceitamos o crime. Então, nós podemos e devemos esclarecer e devemos influenciar para o bem de todos, sim e sempre. Respeitar o livre-arbítrio, não é? Conivência com o erro, está certo? Por que é o aborto, pessoal? Aborto é morte cruel de bebês indefesos, roubando-lhe as bênçãos da reencarnação pelos que deveriam amá-los, descumprindo promessas na espiritualidade. A gente prometeu na espiritualidade recebê-las. A gente também deveria protegê-los, na equipe médica, o pai, gerando enfermidades orgânicas e psiquiátricas graves para a mãe, muitas consequências graves, além de obsessões espirituais e sequelas encarnatórias para todos os envolvidos, para a equipe médica também. Então, será que eu sou a favor da legalização da morte cruel de bebês indefesos por aqueles que deveriam amá-los e protegê-los, gerando problemas para a mãe, gerando problemas para todos? Então, será que alguma obra espírita falou sobre legalização do aborto? Vamos ver aqui rapidamente. Olha lá, tem Chico Xavier, no livro Entender Conversando, da editora ID, de 1983. Olha lá, estuda-se no Brasil uma forma de legalização do aborto. Qual a sua opinião? Resposta de Emmanuel. O aborto é sempre lamentável, porque se já estamos na Terra com elementos anticoncepcionais de aplicação suave, com princípio humanitária, por que é que havemos de criar a matança de crianças indefesas com absoluta impunidade entre as paredes de nossas casas? Veja que Emmanuel, muito cuidadoso, como é que ele fala? Ele não fala aborto, ele fala matança de crianças indefesas. Por que é isso? O aborto é um eufemismo que a gente usa. Fica mais suave falar, não é? Não, estou falando de direitos sexuais, direitos reprodutivos. Hã? Direito sexual é matar a criança? Isto é um delito muito grave. Tem companheiros? Não, o aborto é um delitozinho pequeno, deve ser só uma contraversão, uma pena de multa. Não, pessoal. Os Espíritos falam coisas muito duras a respeito do aborto. Isto é um delito muito grave perante a providência divina, porque a vida não nos pertence, sim, ao poder divino. Se as criaturas têm necessidade do relacionamento sexual para a revitalização de suas próprias forças, o que achamos muito justo, seria melhor se fizessem sem alarme ou sem lesão espiritual ou psicológica para ninguém, porque lesiona a mulher, lesiona o seu corpo espiritual. É ruim para a mulher, é ruim para a criança. Gestar uma criança é uma proteção para a mulher. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente permite que você não quer a criança, você entregue para a adoção, é chamada a adoção direta. Você tem apoio até psicológico para isso. É melhor se ela puder ficar com a criança, mas se ela não puder ficar, em vez de abortar, abortar, entregue para a adoção. Não precisa nem amamentar, nem ver a criança. É sigilosa, não tem nenhuma... A não ser que a pessoa seja menor de idade. Se a mãe for menor de idade, ela vai consultar pelo menos o membro da família, o responsável. Então, olha, quando a pessoa amamenta, só de engravidar, nos últimos meses da gestação, a mudança no seio da mulher faz com que tenha a maior proteção contra câncer de mama que existe. A melhor proteção contra câncer de mama é engravidar, até o finalzinho da gestação, nos três últimos meses. Amamentar também ajuda muito. A mulher faz uma grande caridade para uma criança de dar-lhe a vida, a reencarnação. Ela faz a grande caridade para si mesma, para não ter uma série de doenças e depressões, esquizofrenia, dependência química, suicídio, abortos, morte, inclusive vários problemas graves. E ainda faz uma grande caridade para aquela família que deseja muito ter filhos e não consegue engravidar. E recém-nascida, a adoação é assim, a adoação é rápida. E passa tão rápido, nove meses, não é? Então, a gente pode estimular. Olha o pessoal, entregue para a adoação. Não precisa matar. A gente ajuda, a gente orienta, a gente faz todo o apoio, não é? Se o anticoncepcional veio favorecer essa movimentação das criaturas, porque vamos legalizar ou estimular o aborto? Porque quando legaliza, estimula, aumenta muito o pessoal. Todo lugar que legalizou, o aumento foi explosivo. Claro, depois de muitos anos, aí investindo em educação sexual, investindo em preservativo, em pílula de seguinte, que também é abortivo, aí diminui, claro, diminui depois, mas quando legaliza, não. Legaliza, explode o número. Por outro lado, podemos analisar que se nossas mães tivessem esse propósito de criar uma lei de aborto no século passado ou no princípio e meados deste século, nós não estaríamos vivos, diz Emmanuel. Porque se você for perguntar para uma obstetra, eles falam que mais ou menos dois terços das gravidezes não são planejadas. a pessoa não programa, não é no susto, eita, o que aconteceu? Eita, engravidei. E agora? Não, agora vamos ter. Porque se for esperar, a gente está com dinheiro sobrando, com tempo livre, com tudo arrumado, casa paga para ter filho, a gente não tem nunca. E a gente, precisando muito reencarnar, então é assim que funciona. Agora, se tivesse legalizado, muitos de nós não estaríamos vivos. perguntaram também outra vez em Chico, num programa de TV, e ele falou que se tivesse legalização do aborto, a sua querida mãe, inclusive, ele não teria tido a atual existência dele. E ele vai dizer que com o passar do tempo, todos os legisladores voltarão à retaguarda, vão proibir de novo, porque é um crime contra crianças absolutamente indefesas. Os dois estão nesse livro. Aí perguntaram para a doutora Marlene Nobre, essa maior defensora da vida no movimento espírita que eu já conheci. Perguntaram para ela que Chico teria dito que se o aborto fosse abrovado no Brasil, e o país entraria num ciclo de guerras. Qual a sua opinião sobre isso? Qual é a resposta dela? Ele disse isso a mim, diretamente, e estou certa de que isso poderá mesmo ocorrer. Como já me referiu, o país que pratica esse tipo de violência não consegue sair da cadeia de ódio que joia para si mesmo. Vivemos em uma grande rede até da vida, o que se faz em um dado ponto dessa imensa malha, faz-se a todo conjunto com natural repercussão sobre os responsáveis pela ação. Então, legalizar seu aborto no Brasil, o que teria? Um ciclo de guerras. Eu não conheço coisa pior para a humanidade do que a guerra. Não conheço coisa pior de sofrimento, de fome, de desespero. O Brasil, que tem uma programação de seu coração do mundo, a pátria do evangelho, receber guerras. E não foi só ele que falou. Madre Tereza dizia que o maior inimigo da paz é o aborto. O maior inimigo da paz é o aborto. Então, está na hora da gente estudar esse assunto. Eu convido vocês, a gente não vai ter tempo, nossa palestra aqui não é sobre legalização do aborto, mas eu tenho palestra só sobre esse assunto, é a principal do meu canal no YouTube, se você quiser, a primeira que vai aparecer é a palestra sobre legalização do aborto. Está certo, pessoal? Bom, e tem muito mais coisa, a gente vai deixar para o nosso próximo encontro e para terminar, somente, lembrar de Jesus na condução da nossa ética. Não está escrito Vós sois deuses, está lá no Salmo 82, Vós sois deuses, filhos do Altíssimo, todos vós, na verdade, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo, brilhe a vossa luz e resplandeçam as nossas boas obras diante dos homens para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. E quando a gente vê aflito, perguntando sobre essas questões éticas, tanto sofrimento, tantas questões, questionando onde está Deus, vamos lembrar do poeta sergipano José Soares Cardoso. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais quem ele é. Responde às pressas o materialista, Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulso o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, precinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus enfim por toda parte que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas pressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Ele nos abençoe, nos mantém em sua paz. Aplausos 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 E aí